Olá, graças e paz, tudo bem? Com certeza em nome de Jesus está, não é verdade? Hoje estamos no episódio 25, riquezas do Senhor. Como são as riquezas de Deus sobre as nossas vidas? E o que esperar de tudo isso sobre nós? Não é verdade? Então se inscreva no nosso canal e também vai lá nas notificações, assina todas lá. Então clique lá em todos e assista toda a nossa série que é de 30 episódios. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender e está aprendendo bastante. Mas eu não me canso de avisar. Pratique para você ver a diferença que Deus vai fazer como já está fazendo na minha vida. Amém? Vamos lá para o episódio 25 então. Em nome de Jesus, riquezas do Senhor. Paz e graça, pastora. Paz e graça, pastor. Provérbios capítulo 22, versículo 4, diz assim. O galergão da humildade e o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Provérbios capítulo 22, versículo 4, é um versículo que nos ensina sobre os verdadeiros valores que devemos buscar na vida. Ele diz, o galergão da humildade e o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Nesse versículo, somos apresentados a três elementos fundamentais. Humildade, temor do Senhor e as suas consequências positivas. A humildade é retratada como uma qualidade valiosa, que traz consigo riquezas espirituais e morais, muito mais significativa do que as riquezas materiais. O temor do Senhor refere-se ao respeito referente e à obediência a Deus. Essa atitude de referência e submissão a Deus é um princípio fundamental para uma vida de integridade e sabedoria. O versículo nos ensina que a humildade e o temor do Senhor resultam em riquezas, honra e vida. Essas riquezas referem-se a bênçãos espirituais, relacionamentos saudáveis e uma vida em harmonia com os princípios de Deus. A honra está relacionada à reputação e ao respeito que ganhamos por agirmos com integridade e sabedoria. A vida mencionada aqui pode ser estendida como uma vida plena significativa, tanto nessa vida terrena como na vida eterna. Esse versículo nos lembra que o verdadeiro sucesso e a verdadeira riqueza não estão relacionados apenas à acumulação de bens materiais, mas à nossa tiquinha diante de Deus e aos valores que cultivamos em nosso coração. A humildade e o temor do Senhor nos direcionam para uma vida de significado e propósito, onde encontramos verdadeira realização e desfrutamos das bênçãos que vêm de Deus. Que possamos buscar a humildade e o temor do Senhor e os verdadeiros tesouros espirituais que Ele nos proporciona, valorizando o que é eterno e investindo na construção de um caráter segundo os princípios de vida, revelado como atrair riqueza segundo a Bíblia Sagrada. Revelado como atrair riquezas. Queridos, se você entender que a Bíblia não é apenas um livro, é a boca do Senhor, e quando nós seguimos, obedecemos com as ordenanças, os mandamentos, aquilo que o Senhor nos diz, nós acabamos crescendo em espírito e em verdade e entendemos qual é a real riqueza que Deus quer para nossas vidas. É certo que Ele disse que se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. E essa terra não significa lá no céu, significa nós sabemos que é aqui. Tudo isso é para mim e é para você. E a pergunta é, o que nós temos feito para adquirir, para ter tudo isso em nossas vidas? Já parou para pensar? Este é o episódio 25, Riquezas do Senhor. Então se inscreva em nosso canal, dê um like, dê um amém, dê uma glória a Deus, vai nas notificações, coloca todas e assista todas a série. E a nossa playlist aí nos comentários que o Miguel vai estar colocando. E lembre-se, querido, pratique para você ver resultados na sua vida. Graça e paz e lua de Jesus. Graça e paz e paz e paz e paz e paz. Graça e paz e paz e paz e paz.